Vídeo de hoje no Rods Online, eu e o meu amigo Luthi Piovesan vamos fazer mais uma batalha de álbuns, dessa vez Morley Crue e o Warrant fica de olho. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, eu vou pedir pra você se inscrever e pra você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita, vou pedir pra vocês deixarem aquele like maroto. Hoje eu e o Luthi vamos fazer mais uma batalha de álbuns aqui no Rods Online e desta vez, vocês já sabem, mas eu vou mostrar aqui, hoje vai ser Dr. Philgood do Monty Crue e Cherry Pie do Warrant. Ah, eu sei, você vai falar. Ah, mas não tem o mesmo número de faixas, mas quem manda nesta porra aqui sou eu e vamos fazer a cachorrada aí invadindo o Rods Online, invadindo a gravação do Rods Online, a cachorrada do Luthi. Não é da rua, essas bênçãos. Ah, é da rua, é da rua. Eu não sei o cachorro, não. Então tá bom. A cachorrada invadindo a gravação aqui. Bom, então vamos fazer Monty Crue e o Warrant. Não tem o mesmo número de faixas, mas a gente vai fazer assim mesmo. Vamos ver o que vai dar. Todo mundo sabe que a minha banda, uma das minhas bandas favoritas é o Monty Crue, mas confesso que eu não sei qual a pontuação que vai dar. Também não sei qual foi a pontuação que o Luthi marcou ali, mas a gente vai ver o que vai acontecer. Luthi, em primeiro lugar, muito obrigado mais uma vez por estar participando aqui do Rods Online. Eu vou pedir pra você, antes de você saudar a galera, vou pedir pra você falar sobre o seu trabalho, né? Passar suas redes sociais agora logo de cara. E, antes de mais nada, mandar um abraço pro Douglas do God Vibes, certo? Satisfação pura e plena. Grande amigo e apreciador também de vosso trabalho. Valeu, Rods. Rods, bom, satisfação pura e plena ser chamado de novo. Sempre que precisar, tamo junto. Muito obrigado, é uma grande satisfação. E eu sou o Luthi Bilvezan na área, como eu costumo dizer. Tenho o Realzenha Podcast, se vocês pudessem se inscrever, você que tá assistindo agora aí, quiser assistir ou curtir um podcast bem diferenciado, tá lá, Realzenha Podcast, é com Z mesmo, Real de Inferninho, que a gente já conhece bem, né? O Zenha vem da Resenha. Minha rede social é meu nome mesmo, tudo arroba Luthi Bilvezan e também arroba Realzenha Podcast. Bora lá, que o vídeo tá maravilhoso. E por falar em vídeo, tá aquele salvo gostoso daquele nosso vídeo do Megadeth, né? Que, ó, tá sensacional, galera, tudo mais, cara. Verdade, verdade. Então, Luthi, vamos começar. Ah, é, conforme eu já disse pra galera, conforme todas as batalhas de álbuns que eu já gravei aqui no Rods Online, a gente não faz aí a prévia, né? Eu não sei o que você escolheu, então não sei qual vai ser o resultado final. Mas vamos começar aí, então, e também hoje tem essa questão aí que a gente escolheu dois álbuns que não tem o mesmo número de faixas, mas eram álbuns que foram lançados mais ou menos na mesma época, né? O do Monthly Crew em 89, o do Warrant em 90. E na mesma linha, seguindo aquela esteira ali do Hard, do Glam, Sunset Strip, ali final dos anos 80, né? Que tocavam muito na MTV. Então, Luthi, primeira faixa de Monthly Crew, TNT, que na verdade é uma vinhetinha. Aí vai ser covardia, né, cara? E primeira faixa de Warrant, Cherry Pie, não tem muito o que falar. Acredito que você vai votar igual a mim, então eu vou de Warrant, Cherry Pie, na faixa número 1. E você? Bom, é incontestável, né? É incontestável. Já começa com o clássico, né? Nominar o próprio álbum já começa com a Cherry Pie. Não tem nem o que se comparar, não há vinheta. Você pode adorar a instrumentada de qualquer banda, mas começar com a Cherry Pie é uma covardia, como você mesmo disse. E se fosse a Cherry Pie, provavelmente com alguma das outras músicas do repertório do Dr. Philgood, ela fatalmente ganharia também essa disputa. Mas, nesse caso aí, com a vinhetinha, não tem como, né, cara? Então, o negócio vai começar a ficar interessante agora. Faixa número 2 para a monthly crew, Dr. Philgood. E para o Warrant, nós temos Uncle Tom's Cabin, que tem aquela introdução acústica, né? Aliás, eu não sei, eu vou pedir a sua opinião aí, Lute. Eu acho esse instrumental do Warrant, toda essa produção do Cherry Pie, eu acho maravilhosa, cara. O Warrant não é das minhas bandas preferidas, gosto muito da banda, né, principalmente dos dois primeiros discos, mas eu acho a produção do Cherry Pie sensacional, instrumental sensacional também. E aí eu queria saber a tua opinião, cara. O que você acha do disco e como é que fica essa disputa aí para você? Que de monthly crew nós temos Dr. Philgood, a faixa título, e pelo Warrant nós temos Uncle Tom's Cabin. E aí, o que você acha? Bom, ó, são faixas, assim, ao meu gosto, são maravilhosas. A parte acústica que você falou é sensacional, mesmo porque a gente está acostumado, a gente que é um pouco mais da velha guarda aí, acostumado com o famoso farofa, né? E eles conseguem quebrar, digamos assim, essa farofa e jogar aquele tempero bem mais gostoso, porque a produção ficou muito boa e a parte acústica, ela dá um tom bem melódico para o som. Isso aí é maravilhoso. Então, assim, salva de palmas mesmo para a produção dos dois discos. Essa faixa do Warrant é muito bacana. Ela é espirituosa, você tem que ter um momento legal para você ouvir e curtir, mas não tem como, parceiro. Na hora que você bota para ouvir, Dr. Phil Good, ela bate como cafeína. Não tem como. É bateu, pulou, agitou. Você pode imaginar qualquer coisa. Pode estar andando de moto na rua, correndo na praia, se amando, correndo num campo, batucando aí na sua mesa, fazendo um air drum aí. Dr. Phil Good, ela entra e não sai, cara. É a cafeína do disco. Dr. Phil Good, 115%. Produção maravilhosa. Vou acompanhar o voto do relator Lutz Piovesan. Vou de Monty Crew, Dr. Phil Good. Vou aproveitar para trocar o nosso background aqui, que eu não tinha mudado, para ficarmos mais a caráter, certo? Olha as minhas perninhas. Meu chapéu de cereja. Cara, eu não vou nem editar isso, cara. Vai ficar... Deixa assim, deixa assim. Ó, por favor. Ô, Lutz, então, para a terceira faixa, pelo Warrant, nós temos I Saw Red, que é uma baladinha, né, sensacional, por sinal. E é aquela baladinha dor de cotovelo do Jane Lane, né, cara? Aquela baladinha de corno. E pelo lado do Monty Crew, nós temos Slice of Your Pie. Desta vez, irei de Warrant, porque eu adoro I Saw Red. Eu adoro as baladinhas do hard e do metal. Então, eu vou de I Saw Red. E você, Lutz? Bingo. Eu também vou de I Saw Red. Muito bom. Eu gosto muito da... Inclusive, é até uma ironia, né, acabar com o pai, a faixa 3, né? É bem irônico, por sinal. Mas era uma música agitada, cara. A do Monty Crew é uma música agitada, legal, bacana. Mas, assim, matéria de balada, I Saw Red, ela acerta em dois pontos. Não só no andamento, mas o solo, ele é tão marcante quanto o refrão. Então, não tem como. Você fica aquela coisa, assim, querendo sofrer de propósito, né? Chorar no banho em posição fetal, porque é muito bom. Aí você chora duas, três, quatro vezes, porque a música é um corno que a gente gosta. É aquele chifre em dolor. Olha, uma curiosidade aqui desse álbum aqui do Monty Crew é que foi um álbum multi-platinado. Eu não sei os dados agora, porque eu não olhei previamente. Mas ele foi produzido pelo Bob Rock. Foi, sem dúvida nenhuma, o álbum de maior sucesso comercial da banda. Absoluto. Como eu já falei, lançado em 89. Um dos meus discos preferidos do Monty Crew. E aí, já descartando o disco de 94, que eu acho maravilhoso. Mas... E estaria lá no topo pra mim também. Mas como é uma coisa totalmente à parte, é uma coisa renegada pela banda. Eu já tô deixando ele de fora, contando como disco à parte. Então, Dr. Fugard é um dos meus discos preferidos. Mas, como eu já disse, não sei como vai ficar esse resultado final aí. Lúcia. Ah, e uma outra curiosidade, Lúcia, que eu não sei se você já reparou. Esse álbum do Warrant, o Cherry Pie, ele tem duas faixas que viriam a se tornar títulos de músicas de outras bandas. No caso, a Bed of Roses, que é a faixa 4 agora do título do disco do Warrant, né? Do Warrant, né? Que virou uma faixa do Bon Jovi, do disco Keep the Faith. E a faixa Blind Faith, que virou título de uma música do Poison, no Native Tongue, quarto disco do Poison. Você sabia disso, Lúcia? Cara, eu sabia de uma faixa do Bon Jovi só, mesmo porque ela repercutiu de maneira, assim, estrondosa, né? E a do Bon Jovi eu sabia, mas eu não sabia da parte do Poison. É. Você acha aí muito parecido. Assim, lógico. Blind Faith, Blind Faith. As músicas não tem nada a ver uma com a outra, mas os títulos foram... Viraram títulos de músicas também dessas outras duas bandas. Lúcia, vamos lá. É, faixa número 4 para o Warrant, Bed of Roses e para o Motley Crue, Rattlesnake Shake. E aí, cara? Vamos lá. Difícil é essa, hein? Difícil é essa, hein? É, eu até dei uma respirada aqui. E só endossando o que você falou sobre a produção do Bobby Roque, foi devido a esse discão aí que o Metallica chamou o rapaz a produzir nada mais, nada menos que o Black Album. Sim. Foi essa maravilha aí. Exatamente. Por conta do disco do Motley Crue. É, mas é maravilhoso. E outro, os caras estavam limpos também, né? Fizeram uma gravação limpa, estava todo mundo ali intoxicado, com, digamos assim, um membro duro para tocar metal de novo. Sim. Tipo isso. Bom, na faixa 4, vamos lá. Cara, a do Warrant, eu acho ela bacana, tudo assim, mas a sensação que eu tenho dela quando eu ouço, ela parece aquele finalzinho de filme. Sabe, quando você atachina um filme colegial, alguma coisa acontece, uma reviravolta e tal, isso não é ruim. Mas ela não se compara para mim à Hero Snake. Eu fico com a Hero Snake do Motley Crue, porque ela tem aquele quê de Motley Crue, assim, aquele tom rebeldezinho que a gente gosta. Aquela batera que o Nick Six sabe fazer muito bem. A gente fica ali naquela, não sabe se dança, não sabe se beija. Olha, cara, eu acho, eu gosto das duas faixas, acho, concordo com você, acho que a Rattlesnake Shake é bem a cara do Motley Crue. E a Bed of Roses é uma pseudo balada, né, cara? Ela é uma... tem cara de balada, mas tem um som puxado para o rock, né? Dessa vez eu vou de Warrant, cara, eu vou de Bed of Roses. Olha aí. Então vamos divergir nessa aí. Agora já na faixa número 5, para o Motley Crue a gente tem Kickstart My Heart e para o Warrant a gente tem Sure Feels Good To Me. Cara, eu adoro essa faixa Sure Feels Good To Me. Para mim isso tem uma cara de Van Halen, né? É uma faixa do Warrant que tem uma pegada que eu acho a cara do Van Halen. Agora, para competir com Kickstart My Heart eu acho que não dá, cara. É uma das minhas faixas favoritas do Motley Crue. Então eu vou, faixa número 5, eu vou de Motley Crue, Kickstart My Heart. Igual, Kickstart My Heart, incontestável. Agitação pura, cara. Eu diria, eu ouso dizer que é uma das melhores faixas do disco. Na minha humilde opinião, claro. Na minha opinião é a melhor faixa do disco. É uma das minhas faixas favoritas, cara. Sem sombra de dúvida. Agora, Lúcio. Agora, a gente tem Love in Stereo pelo Warrant e Without You, que é uma baladinha do Motley Crue. Uma baladinha cafoninha. Safada. Agora, uma baladinha safada do Motley Crue. Agora eu quero saber de você, cara. Vai de Motley Crue ou vai de Warrant? Warrant na cabeça. Não tem como. A balada é tão safada, cara, que você fica... Eu acho que ela foi esquina pra completar... Eu vou te falar, cara. Eu vou te falar que eu gosto de Without You, apesar de ser uma baladinha cafoninha. Mas eu também vou de Warrant nessa, cara. Eu vou de Warrant. Não, Love in Stereo não tem como. É uma covardia. Aí temos a segunda covardia. A primeira foi o Motley Crue abrir com a vinheta. Aí temos uma segunda covardia. Uma coisa safada contra algo que realmente foi feitinha ali pra dar aquele toque de emoção. Love in Stereo do Warrant, 100%. Não tem como. Lute, e na faixa 7? Faixa 7 nós temos SOS pelo Motley Crue, Same Old Situation. E pelo Warrant nós temos a Blind Faith. E aí? Bom, nesse caso... Eu vou de Motley Crue. Motley Crue? Nesse caso, também vou de Motley Crue. Tá anotado aqui. O Warrant é que... Aí no caso são a dualidade, né? Enquanto o Motley Crue tá falando de uma festa, aquelas festas sensacionais, o outro parece uma briguinha de casal, sabe? O casal briga, vai andando no lago. É essa a sensação que a música me faz. Não chega a ser safada, mas chega a ser canalha. É aquele tipo, aquele negocinho que vai tocar o seu coração e no final tem aquele solinho padrão. Não, SOS é... SOS. Não tem como. Na cabeça. Então vamos lá. Faixa número 8, Lute, Stick Sweetie, do Motley Crue. E pelo Warrant nós temos Song and Dance Man. E aí? Song and Dance Man. Sem qualquer tipo de... Eu tô com uma suspeita que o Warrant vai levar essa aí, hein, cara. Eu tô com uma suspeita, mas vamos lá. Vamos em frente. No finalzinho dos álbuns, parece que a jogada muda. Trocar ali o... É... Parece que o jogo vai virar. Vamos ver. Vamos ver. O armador tá mais esperto. Alguma coisinha assim. Vamos ver, vamos ver. Ó, faixa número 9. 9, pelo Motley Crue nós temos She Goes Down, que é uma pegada bem festeira, né? Total. Essa aí, Lute, essa aí que tem a participação do Steven Tyler, é She Goes Down? Não, acho que é Stick Sweetie que tem, né? É Stick Sweetie. É. Aliás, o Dr. Philgood, acabei de lembrar aqui, né? Além dessa produção maravilhosa do Bob Rock, deixa eu ver se eu consigo... Exímia. Exímia. A gente tem a participação do Steven Tyler, né? Temos aqui, deixa eu ver aqui se eu acho aqui, Lute, na ficha técnica. Nós temos aqui a galera do Skid Row fazendo backing vocals na Time for Change, né? Que é a última música do... Deixa eu ver aqui se eu acho onde o Steven Tyler aparece, cara. Ah, olha só. Na Stick Sweetie nós temos os backgrounds também, background vocals do Brian Adams, do Steven Tyler. É isso mesmo, cara. E do Bob Rock. Certo, ele... O Bob Rock é o cara que participa de tudo que ele produz, é impressionante, né? Seja no baixo, seja no total. Então, essa é a faixa mesmo, essa é a faixa Stick Sweetie. Pra você que tá assistindo a gente aí, que não ouviu ainda essa faixa, temos aí os backgrounds do Bob Rock e do Steven Tyler, do Aerosmith, certo? E temos a galera do Skid Row fazendo os backing vocals na última faixa do Montelicru. Então, vamos voltar aí, Lute. Faixa número 9. Como eu já disse, She Goes Down, que tem uma pegada bem festeira. E pelo Warren, nós temos a You Are The Only Hell Your Mama Ever Raised. Porra, que títulozinho extenso. Ó, um Pink Floydiano, né? É uma faixa legal. Aliás, um detalhe, Lute, que eu acho que você deve ter reparado também, dessas faixas do Cherry Pie, é que elas são faixas todas, assim, de uma duração bem radiofônica, digamos assim, com menos de 4 minutos, algumas com 2 minutos, beirando os 3 minutos, né? Então, a maioria das faixas é nessa pegada aí. A do Montelicru também, são faixas aí entre 4, 5... Acho que não tem nenhuma faixa com mais de 5 minutos. Não tem, não tem nenhuma. A própria Dr. Philgood não chega nem a 4 e pouco. É 4,50, é a maior, é a Dr. Philgood. Todas as outras aí nessa média, 4 e pouquinho. As menores faixas é a Six Sweet, com 3,52 e a Rattlesnake Shake, 3,40. São faixas bem radiofônicas também. Bom... Você sabe... Desculpa. Fala, pode falar, pode falar. E você sabe que a Dr. Philgood, ela tem um refrão prolongado de propósito, né? Ah, é? É, porque no caso, porque dependendo da rádio, na hora que você vai fazer a edição da música, você não edita o solo. Você corta só um a dois refrões, mantém pelo menos mais dois, e o solo continua. Ah... Bob Rock, Bob Rock, Bob Rock, o cara é foda, né, cara? Sim, porque se você cortar, ela vai pra 3 minutos e pouco. Você tira, por exemplo, dois refrões ali, mantém ainda mais dois, o solo vai continuar, vai pra 3 e pouquinho, é o tempo que a rádio precisa, no máximo, pra poder divulgar. Sim, legal, legal. E na ascensão, então, naquela época, como diz, na farofa, o solo era o tempero principal, né? Sim, verdade. A Sweet Child Mind, do Guns N' R Us, sofreu muito disso aí também, né, cara? De cortes, né? Foi uma faixa de quase 6 minutos, né? E era bem cortada também, e aí eles reclamavam muito que eles cortavam ela na introdução e no solo, né? É, o que não queriam, exatamente. Pois é, pois é. Bom, vamos lá, Luth. Então, faixa número 9, eu vou de Monty Crew. Então, eu vou de She Goes Down. E eu vou de Your Only Hell. Eu reduzo, meu nome é desse tamanho. É gigante. É, cara. Eu vou dela. Essa aí, pra mim, foi um impasse duro, cara. Foi um impasse um pouco mais complicado. É mesmo, né? Mas, ficou. Olha... Mas eu pendi pro Orange, porque o andamento dela me dá uma agradada. Eu gosto mais. Então, vamos lá. Faixa número 10 pro Monty Crew. Don't Go Away, Matt. Just Go Away. Que foi uma das primeiras faixas que eu ouvi do Monty Crew no início da MTV aqui no Brasil. Rolava muito esse vídeo aí. Eu assistia direto. Foi uma das primeiras faixas, se não a primeira que eu ouvi do Monty Crew. E pelo Orange, a gente tem Mr. Rainmaker, que é uma faixa que eu adoro. Tem um refrão muito legal. Mas, eu vou de Monty Crew. Apesar de eu gostar muito dessa faixa do Orange, gostar muito desse refrão, eu vou de Monty Crew, eu vou de Don't Go Away, Matt. E você, Lutz? Eu vou de Orange. O senhor fazedor de chuva. Mr. Rainmaker. Então, Lutz, eu acho que você está sacramentando a vitória do Orange, cara. Eu acho que você está sacramentando a vitória do Orange aqui. Mas, vamos lá. Vamos para... É um musicão, hein? Musicão. É, não. Veja bem, cara. Eu não desgosto, não. Aliás, adoro os dois discos, né? Independente de quem vai sair vitorioso. Mas... Para o Duro, hein? Escolheu dois alvos que eu vou falar para você. É, mas a intenção era essa mesmo, cara. Lutz, faixa número 11 para o Monty Crew. Time for change. Outra baladinha safada. E para o Warren, train train. Vou deixar nas suas mãos essa aí. Train train. É assim, direto no pau. Train train. Balada é safada e ela é também muito calhorda. Calhorda. Baladinha até morda. Bem calhorda. É aquela que você... Pô, vamos fazer um negocinho aqui e tal. E esse negócio... Não é ruim, não, cara. Mas se você estiver no estádio do espírito um pouco mais aceituoso, ela roda. Mas, cara, se você botar as duas faces para tocar, a train train tem. Ela tem aquela explosão. Foi o que eu falei para você da troca ali do time. Sim. E aí, no pau, o contra-ataque, o centroavante está mais esperto. Começaram ali a dar uma... Opa, aí sim. Então, vou de train train, cara. Não tem como. Olha, lembrando que o Warren tem mais uma faixa. O disco do Monty Crew encerra aqui. O Warren tem mais uma faixa, né? Que é a Odd to Hyper Gore. A gente nem vai colocar essa em votação. Mas, temos o resultado aqui em mãos. Deixa eu ver aqui quantos votos o Warren teve e o Monty Crew da minha parte. Deixa eu ver aqui. Faixa número 1, eu votei no Warren. Número 2, Monty Crew. Então, vamos lá. O Warren teve 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos para o Warren. E para o Monty Crew, tivemos 5 votos para o Monty Crew. E da parte do Lute, nós tivemos pelo Warren 7 e para o Monty Crew, 4. Sendo assim, o vencedor de hoje, o Warren Cherry Pie, acabou levando a melhor. Até pela minha votação, Lute, eu escolhi mais faixas do Warren, né? Para você ver como são as coisas, né, cara? O Monty Crew é uma das minhas bandas favoritas. Mas, esse álbum, Cherry Pie, é sensacional mesmo. Acabou, talvez tenha sido até uma surpresa aí para a galera que está assistindo, que sabe que eu curto o Monty Crew, né? Mas, o Warren, Cherry Pie, levou essa. Lute, vou pedir para você, mais uma vez aí, dar o seu recado. Passa para a galera aí o seu trampo, antes da gente finalizar aí mais um vídeo. Maravilha, Lute Piovesan, minhas redes sociais, arroba Lute Piovesan. Eu sou do Realzenha Podcast, arroba lá Realzenha Podcast no YouTube. É a nossa página no Instagram, caso você queira acompanhar lá o dia a dia, os bastidores. Assuntos diversos, sem nenhum tipo de filtro, sem passar pano. Ali não tem ilustra móvel, vai que vai. É isso aí. Galera, então, antes da gente finalizar, eu vou pedir para vocês deixarem aí nos comentários. Deixa aí a opinião de vocês também. Coloca aí, faixa a faixa, quais são as suas preferidas. Qual é a sua faixa número 1 preferida? É do Monty Crew ou do Warren? Bota aí. É número 2. Qual que é a sua preferida? Bota aí. Não me interessa se você acha o Warren melhor ou o Monty Crew melhor. Eu quero saber dessa batalha de álbuns. Então, coloca o seu track list aí para a gente. Até porque isso é só uma brincadeira, né, Lute? Cada um tem as suas preferências. A gente não está aqui para ficar dizendo qual banda é melhor. Cada um tem o seu gosto e a sua preferência, né? Então, galera, mais uma vez, se você já é inscrito no canal, se você não é inscrito no canal, vou pedir para você se inscrever. E para você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita. Eu vou pedir para vocês deixarem aquele like maroto. Não se esqueçam de deixar o comentário de vocês. E a gente volta numa próxima oportunidade. Mais uma vez, agradecendo a presença do Lute. Um abraço, até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho